Salve amigos, final de ano chegando, já queria desejar pra vocês um feliz ano novo, beleza? Vamos com tudo pra cima pra 2023, já me segue aí nas minhas redes sociais, Instagram principalmente, ano que vem eu quero chegar a 200k E olha só, temos um videozinho pra reagir aqui, manos, a gente sempre faz um react aqui de top goals absurdo, né? O canal que a gente vai reagir eu vou deixar na descrição e temos já o primeiro gol aqui da Argentina Então vamo embora comigo, pô, vamo embora comigo aqui, ó A Argentina já chegando, vamo ver se vão ser gols realmente épicos ou não Ok, achei bonito, tá? Achei bonito, achei bonito, achei bonito, achei o primeiro bonito Foi uma bicicleta bem bonitinha, ele fez um movimento bem bonito, o jogador também Ó, o goleiro não teve reação porque tava muito perto dele Ficou um gol com movimento natural, tá? Não foi aquela coisa fifada demais Hum, rolou Meteu a cavadinha o Depay e foi uma cavadinha linda, tá? Esses gols são focados na Copa do Mundo, né? Dá pra ver aí já, Copa do Mundo que a gente... Nossa, mano, ele não meteu qualquer cavadinha, ele meteu uma cavadinha com curva Policite, marcação ali olhando Toca aqui atrás 3-0 de fora da área Esse é o gol FIFA 23, né? O que rola de gol assim no FIFA 23 não está no papel Você aperta o LT ou L2 e faz esse comando de chute trivela, mano Quase 100% de chance de ser gol quando você bate daquela posição 7-7 Golaço Eu tô curtindo que até que os gols não estão tão impossíveis, tão fifísticos, vamos dizer assim, tá? Quem joga FIFA entende Esse Cristiano Haddon tinha bola passando entre as pernas ali dele mesmo E aí, toma, foi meio que no meio, né? Dá pro goleirão, acho que dá um tapa na bola A bola variou, mas dava Paquetá Ai, saudades Copa do Mundo Saudades quando o Brasil tinha chance de ganhar o Ex Bola para o Paquetá, lançamento lindo, dominou Toma Ok, ok Justo de novo, gente São os gols aí bem naturais por enquanto Lançamento, dominou Não que seja fácil de fazer E nem que a gente vai ver toda a vida que a gente tem um jogo de futebol real, né? Mas não tá aquelas coisas impossíveis Por enquanto, até o momento Mbappé na ponta Da hora essa câmera, né? Bem aberta Aí Eu já penso o seguinte Foi bonito? Foi Mas você vai ver o Mbappé dando um giro desse Alguma vez? O Paquetá, você pensa, ele pode pegar de primeiro e fazer um gol daquele, né? Dominar a bola e fazer O Cristiano Ronaldo pode dar uma patada e fazer um gol de fora da área O Julian Alvarez pode até acertar uma bike, mas difícil também Mas esse giro do Mbappé Já não me passa Aí vamos ficar comentando Nossa, o Lucas é o maior hater do Mbappé Não, pior que eu gosto do Mbappé, mano Joga bem, joga bem Golaço Soltou o pé, né? Aronson Aronson, acho que é isso Brander Branden 112 km por hora, toma Caraca, isso foi lindo Sterling Vamos ver o que o Sterling tá aprontando, gente Ele tá aqui, ó Tá aqui embaixo Rolou uma tabelinha Uma jogada coletiva Lindo lançamento do Harry Kane Ô, louco O Sterling Tirou onda e me surpreendeu, né? Imagina o Sterling fazendo isso na vida real Acabou A internet vai quebrar, mano Olha isso Foi bonito, foi bonito, vai Deu uma letra bonitinha, ó E a bola fez uma curvinha ainda pra sair do goleiro, né? Foi certinho no cantinho, mano 6-7 de novo, gente De falta, hein? Nó Eu tenho que aprender a bater falta assim de longe ainda, mano Quando acerta é muito lindo, velho Na moral Olha lá Ele bate com o peito de pé A bola passa pelo... Nossa, faz a curva e entra no ângulo Golaço, lindo gol Acho que o mais bonito Do vídeo até o momento Acho que o mais bonito do vídeo, mano Não sei se vocês concordam comigo Mas o 6-7 caprichou aqui no pé, velho Bateu bem Dembélé, será que vai rabiscar? Girou Tá sozinho Voltou na frente Ajeitou Cortou Toma Bonito gol Bonito gol, gostei Até consigo ver o Dembélé fazendo isso, né? Indo pra linha de fundo, driblar Agora ele acertando uma finalização Já é difícil Porque o homem finaliza mal O Dembélé tem que melhorar a finalização Messi O cara Contra-ataque, hein? Lautaro Martins Lautaro Martins Ganhando uma Parece até mentira O que? Vai fazer daí? Ah, não Girou Ah Foi bonito Mas meu goleirão ajudou, né, mano? Meu goleirão deu aquele help, né? Pro Messi consagrar 30 metros Foi longe O goleiro foi pulando Encostou na bola Não podia ter dado um tapa, né? A bola não foi tão alta assim Não foi tão forte também Richardson Se não for de voleio Eu nem vou contar isso aqui Bora, bora, Richardson Cortou bonito Bonito pra caramba Mas eu vou falar Faz o pombo Faz o pombo Faz o pombo aí Só que, mano O goleirão também ajudou Igual o do Messi, né? Igual o do Messizinho, ó Como ele corta Ele gira Ele faz A finalização Nossa, o goleiro ficou parado Esperando Quando a bola passou por ele Ele se movimentou Até então ele ficou Que nem uma estátua Beller Esse joga, hein? Ó, o Beller De fora da área Toma E o Beller Ali extravasa Vamos ver Vamos ver a bomba Que pegou Bora Soltou o pé 116 Foi no meio até, né? Mas foi muito forte O goleirão até pulou, né? Foi melhor que o do Messi Do... O do pombo Portugal inteiro No campo de ataques Liga o zagueiro ali, ó Tá no meio campo Que isso? Que isso, mano? Que isso? Foi lindo Mas foi muito FIFA, né? Fifado demais Ó lá, dominou A zaga olhando Ele faz a bicicleta então E ele fez a bicicleta Meio baixa Meio estranho Mas foi lindo Depois a finalização Acertou E o goleiro pulou Realmente foi alto demais Para o goleiro pegar, né? Não é tipo aquele gol Do Messi Do pombo Que a bola passa Tipo aqui E o goleiro não pega Vini Júnior Temo Brasil Brasil na sexta posição Mentira Ah, mas não tem goleiro Mas foi bonito De qualquer jeito, vai Mas sem goleiro, cara O goleiro estava no ataque O goleiro estava no ataque O Vini Júnior fez o que O Pelé não conseguiu Gol que o Pelé não fez Olha lá Nossa, mas ele bateu retinho mesmo, né? Na real ele bateu com uma curva Ele fez tipo A bola fez assim, ó Mandou bem Havertz Vai tocando a bola Ó, boa jogada da Alemanha Vai vir Êêêêh Toma então Gol escorpião Do Havertz Agora eu quero ver o Havertz Fazer isso na vida real Não faz E ainda foi comemorar Ele parece que sentiu a perna Mas foi bonito, gente Movimento foi legal Finalização foi linda Não foi Foi uma bola impossível Realmente para o goleiro pegar Não foi em cima do goleiro Olha lá Com curva Saindo do goleiro Lindo gol Estamos com o Félix Na quarta posição Quero ver o top 3 Levantou, ah, mentira Driblou, ah, isso aí é muito FIFA Tá ligado, isso aí já não é FIFA, mano Isso aí já passou o limite do FIFA, virou Modo volta Ou FIFA Street pros mais antigos, tá Olha lá, ele levantou A bola em cima do jogador da Argentina Meteu uma bike, foi linda Olhando tudo aqui foi bonito, olha De letra, levanta Briga pelo espaço, toma E faz um golaço, é FIFA Street Modo volta Neymar, terceira posição, ih, aí a gente gosta Toma E eu não sei se vocês lembram, mas ele quase fez um gol Desse na Copa do Mundo Não sei se foi no primeiro jogo do Brasil Contra a Sérvia ou Suíça Eu não lembro, eu sei que ele quase meteu um Olímpico O goleiro salvou, velho E aqui ele fez um bonito, ó, pra mim o segundo mais Bonito desse vídeo só atrás do Cristiano Ronaldo De falta, falando no CR7 tem ele de novo É brincadeira, né Voltamos pro modo volta Voltamos pro modo volta Que tempo perfeito que ele teve, né Que ele, ó, tá de costa Toma, meu goleiro, vai lá Vai lá pegar, então Cristiano Ronaldo no instinto superior Que isso, mano Se faz um desse na vida real Acaba o futebol, né Ia ser um gol épico demais E o primeiro É o Messi Nossa Foi Olímpico igual o do Ney Só que pegou nas duas traves antes de entrar, cara Foi lindo Fantástico O toquezinho da trave pra mim Fez elevar o nível do gol Olha lá O goleiro foi na bola Mas não conseguiu Porque a bola pega na trave E depois ela bate Na outra trave e entra Foi o vencedor do vídeo Foi o meu vencedor também Em segundo lugar eu fico Com o gol do Cristiano Ronaldo De falta Aquele que foi no ângulo Em terceiro do Neymar Também Olímpico E o vídeo acaba agora, gente Comenta aí o que vocês acharam Desses golaços Foram vários gols mais naturais Não tão fifados Alguns fifi street Mas pouco E é isso, hein Temos modo carreira jogador Hoje Amanhã em dia 31 Fica ligado No início do ano a gente vai dar uma Pausa Pequena pausa Eu acho que a gente volta dia 3 Ali com os vídeos Tô pensando aí como é que vai ser Mas é isso Fiquem ligados no canal Porque do nada tem um vídeo Tá? Pra gente não perder aí o ritmo Pra começar ano que vem já com tudo Tamo junto e até mais